É só pra ele estar na vista, gente! É só pra ele estar na vista, gente! É só pra ele estar na vista, gente! Isso, porra! Assim, caralho! Porra! Segura, né? Vai, XB! Vai, Linho! Vai, Linho! Vai, Gaguinho! Cuidado, tá no porta-língua! Isso, porra! Aí, miséria! Vai, Pé! 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 Isso aí que é bambinão, gente! Tá no arame tá acabando a fumaça! Nunca brincou assim na tendeira! Tchau! 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 Tchau!